Uma coisa que eu sempre comento que o pessoal acaba errando, deixando muito tempo a carne aqui de volta, não precisa. Nossa, não, não precisa, gente. Ô, valeu Deus. Não precisa, pessoal. Quanto mais tempo você deixa, mais enrijecida você vai deixar a sua carne. Porque a gente tá tratando de uma carne que é uma carne traseira, né, que tem menos tecido conjuntivo e tal, menos gordura. Tá? E aí ela pode ficar um pouquinho mais tenra.